Olá pessoal, meu nome é Antônio Krajewski, sou médico veterinário, mestre em ciências veterinárias, ambos pela Universidade Federal do Paraná, Curitiba, e no momento eu estou como assistente técnico das OETs para a região do Paraná. E o nosso tema para essa short talk é sobre a coxidiose, especificamente como medir e como prevenir a resistência desses protozoários aos anticoxidianos. Bom, a coxidiose é causada por um protozoário que causa lesões bastante características no intestino das aves. Cada espécie tem uma predileção por uma região específica do intestino, por exemplo, eméria cervolina, ela ocorre principalmente no duodeno, se estendendo até o jejuno. Eméria máxima ocorre predominantemente no jejuno, também no ilho e tenela mais no seco. Outras espécies ocorrem, ocorrem, mas de modo geral elas são menos vistas nas nossas rotinas de visitas a campo. E quando a gente observa essas lesões no intestino, há de se pensar que isso vai causar um prejuízo para as aves, e realmente causa. Essas lesões, elas fazem as aves desuniformizarem o lote, ou seja, começam a surgir aves com tamanhos muito menores ou que ficam desuniformes em relação à população. Há uma piora na conversão alimentar, diminuição do ganho de peso, diminuição na produção de ovos, no caso das poedeiras. E a coxidiose, ela é um grande abridor de portas para outras doenças, como clostridioses, desbacterioses em geral, e em alguns casos também pode aumentar a mortalidade. E tudo isso tem um custo, um custo financeiro, tanto para frango, quanto para matrizes, como para poedeiras. Esse custo está relacionado aos tratamentos terapêuticos, no caso quando a coxidiose invade demais o intestino e você precisa entrar com uma terapia. Com a profilaxia, ou seja, a prevenção que se dá pelo uso dos anticoxidianos, das vacinas, e também as próprias perdas produtivas referentes a scores de lesão mais baixo, ou seja, quando a coxidiose se afeta em menor ou maior grau, isso causa perdas, conversão, ganho de peso, e tudo isso tem um custo. Agora, em 2020, saiu esse artigo recalculando os custos da coxidiose em aves. Nesse trabalho foram levados em consideração as perdas produtivas, os gastos com a profilaxia e com os tratamentos. E se identificou o custo em milhões de reais em várias regiões do mundo. Na América do Sul, esse custo é na casa dos 10 bilhões de reais. Desse volume, 65% é do Brasil. E no mundo, o custo geral, anual, com o tratamento, a profilaxia da coxidiose, está na casa dos 72 bilhões de reais. E se a gente pensa nas ferramentas disponíveis para controlar a coxidiose, os anticoxidianos, tanto ionóforos como sintéticos, combinações, são o que temos aí de eleição para controlar esse protozoário. E a maioria deles surgiu antes da década de 90. O auge foi entre 40, 50 até 60, onde se descobriu essas moléculas. Dos anos 90 para cá, o que surgiu foram mais vacinas. Então as ferramentas que a gente tem, elas são um pouco limitadas. E o que a gente tem hoje disponível? Dentro dos anticoxidianos chamados de ionóforos, nós temos três divisões. Os monovalentes, onde temos monenzina, narazina, salenomicina. Os glicosídicos, onde estão maduramicina, senduramicina e divalente, alasalucida. Dentro dos sintéticos, temos mais de 10 moléculas. E temos também a combinação entre ionóforo e sintético. Geralmente, se utiliza mais nas primeiras fases de criação, em 21 dias. E depois, se utiliza mais um ionóforo. Isso tem várias combinações dentro de um programa de anticoxidiano. E varia de empresa para empresa. E temos também as vacinas, que se dividem entre as vivas. Onde elas podem ter cepas mais precoces ou mais tardias. E cepas mais atenuadas ou mais patogênicas. E também temos as vacinas inativadas. E como que nós medimos a resistência das eimérias aos anticoxidianos? Se fizermos um paralelo com as bactérias, a maneira mais simples de medir a resistência bacteriana é por meio do antibiograma. Basicamente, nós temos uma rodinha com antibiótico que forma um halo no meio de cultura. Quanto maior esse halo, maior o poder de ação desse antibiótico. E quanto menor, mais a existente é essa bactéria contra esse antibiótico. Só que no caso dos anticoxidianos, a gente tem alguns fatores limitantes. Porque não temos como cultivar um protozoário em uma placa de Petri. Os protozoários são parasitas intracelulares. Então, eles precisam também de um hospedeiro específico. Não dá para isolar uma iméria de galinha e inocular em um rato para fazer um experimento. Então, esse ciclo de vida ocorre exclusivamente nas aves e ocorre num lugar específico de replicação do intestino. E, infelizmente, até agora não temos marcadores para resistência aos anticoxidianos no âmbito da biologia molecular. Então, como que fazemos para medir a resistência das imérias? Nós precisamos, inevitavelmente, de um ensaio em vivo. Precisamos alojar aves em gaiolas ou em boxes. Inocular com uma iméria de preferência aquela de interesse, ou seja, daquela empresa. Não é legal fazer com uma iméria de uma outra região. Ou seja, gera um resultado específico para aquela empresa. E, de modo geral, são experimentos que são conduzidos até 21 dias. devido a vários fatores, dentre eles custo, questão de tempo e questão das próprias metodologias que já estão validadas para esse tipo de medição. Na literatura, o que mais se encontra são metodologias com esse tipo de abordagem. Geralmente, de 1 a 21 dias é o tempo necessário para avaliar o quão resistente ou sensível uma iméria é a determinado anticoxidiano. Uma vez que determinou-se que será feito o ensaio em vivo, tem que escolher as moléculas de interesse. Quais moléculas? Qualquer uma dentro daquele grupo mostrado no slide anterior. E, nesse ensaio, podemos medir vários parâmetros. Pode ser escolha de lesão, disseminação de ocistos, ou parâmetros de desempenho, como conversão, ganho de peso, consumo de ração, mortalidade. Ou outros indicadores, que eu vou mostrar a seguir três desses indicadores, que se baseiam em fórmulas onde são vinculados escolhas de lesão, disseminação de ocisto ou algum dos parâmetros produtivos. Um desses indicadores é o teste de sensibilidade aos anticoxidianos, o ST da sigla em inglês. Basicamente, nessa métrica, o que se faz é calcular uma média do score de lesão no grupo que é infectado e não medicado, ou seja, é um grupo com controle positivo, ele recebe o desafio de coxidiose, mas não recebe nenhum anticoxidiano. Desse grupo, que geralmente é o que tem maior score, a gente vai subtrair a média do score encontrado no grupo infectado e medicado, ou seja, também recebeu desafio e recebeu alguma daquelas moléculas. E vai fazer essa diferença sobre a própria média do score de lesão nesse grupo controle positivo. Então, como exemplo, se aqui a média do score de lesão foi 2 e aqui foi 1, 1 sobre 2 é 0,5, ou seja, 50% de redução no score de lesão. E aí temos uma tabela, 50% estaria aqui, essa molécula seria sensível a essa cepa de eméria. Dependendo da quantidade da redução do score de lesão, ele vai entrar na categoria como resistente, parcialmente resistente ou sensibilidade reduzida ou sensível. Outro indicador para se calcular é o índice global. Essa fórmula não entra em detalhes, porque ela envolve vários fatores, mas para ter uma ideia, esse índice global envolve desde um coeficiente de eliminação de oscisto, ganho de peso, conversão alimentar, isso em vários grupos, no medicado, no controle. E da mesma forma, você tem uma tabela de quanto a quantos por cento essa molécula pode ser considerada de muito boa eficácia ou resistente. E o último indicador seria a porcentagem de ótima atividade de um anticoxidiano. Esse cálculo, ele depende primeiro de um outro indicador, que é a taxa de crescimento e sobrevivência. O que é isso? Basicamente, é o peso no final do experimento de toda a gaiola, mais o peso das aves que morreram. Ou seja, se eu tenho seis aves, eu vou somar o peso delas e mais o peso de alguma ave que tenha morrido no período experimental. E eu vou fazer esse valor sobre o peso inicial, no momento da infecção com a coxidiose. Eu vou ter uma relação e a média dessa relação, eu vou jogar na fórmula desse OAA. Então, eu pego esse GSR do grupo infectado e não medicado, ou seja, do grupo que recebeu alguma das moléculas e recebeu o desafio. Subtraio essa média do grupo infectado e não medicado, ou seja, um controle positivo. Subtraio e faço sobre esse mesmo GSR do grupo não infectado e não medicado, que é o controle negativo. E subtraio do grupo infectado e não medicado. Isso vezes 100, eu vou ter um valor percentual que também vai me indicar se é resistente, parcialmente resistente ou sensível. Então, independente do indicador a se utilizar, sempre irá ser necessário conduzir um experimento em vivo. E partindo para o como prevenir o surgimento da resistência. Eu coloquei entre aspas o prevenir porque é bem difícil realmente prevenir, né? A resistência é quase que inevitável. Ela vai surgir e o nosso objetivo é postergar ela, diminuir para não eliminar de vez o potencial de uso de alguma molécula que levou tanto tempo para ser descoberta, para ser aprovada e já está há vários anos no mercado. E a gente, de certa forma, quer postergar o uso dessas moléculas. Então, basicamente, o nosso conceito mais aceito pela literatura de prevenção do surgimento de resistência é a rotação, a rotação entre as moléculas. E para isso existe um conjunto de boas práticas da rotação. Uma das boas práticas é a duração do uso. Então, usar uma ferramenta, por exemplo, um inóforo monovalente ou um divalente, por um período máximo sugerido, que seria em torno de seis meses. E depois fazer a troca para uma outra molécula. Que entra nesse segundo a boa prática, que é alternar sempre. Mas alternar, de preferência, entre as categorias de moléculas. Por exemplo, se eu uso um inóforo monovalente, uma monenzina ou uma salinomicina. O ideal, num programa subsequente, seria utilizar um monovalente glicosídico ou um divalente. Ou ainda um sintético. E aí, depois, você pode retornar para o monovalente. Mas aí, de preferência, com outra molécula. Sempre rotacionando para que as emérias ali do campo, elas vão se tornando sensíveis. E outro pilar das boas práticas é ter um intervalo de descanso entre cada uma das moléculas. Então, basicamente é isso. Medir a resistência das emérias anticoxidianos passa pela associação de vários indicadores. Mas, infelizmente, um indicador só pode ser pouco conclusivo para saber se aquelas emédias estão mais ou menos sensíveis ou resistentes a determinada molécula que já vem sendo usada há muito tempo ali na empresa. E para prevenir o surgimento da resistência, o ideal é focar nas boas práticas de rotação das moléculas. que tem a ver com a duração de uso, rotacionar sempre e respeitar um certo período de descanso entre uma e outra. Era isso. Qualquer dúvida ou necessidade de alguma referência, pode entrar em contato comigo através do meu e-mail. Muito obrigado a todos pela atenção e até uma próxima. Legenda Adriana Zanotto